A parte de hoje chega às duas, três ou quatro Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto Pois pelo amor de ver assim eu já estou fardo Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto 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 Trabalho, tudo ou beber para esquecer Dá-lhe a coragem, esquecer a mensagem Teu amor, preciso te dizer A partir do outro chega a duas três a quatro Vou alugar o quadro, vou alugar o quadro Hoje eu a vou viver assim em trastas quatro Vou alugar o quadro, vou alugar o quadro A partir do outro chega a duas três a quatro Vou alugar o quadro, vou alugar o quadro Primeira vez eu renasciam a estupar Vou alugar o quadro, vou alugar o quadro Eu sou louco, eu estou querido por mim Eu sou louco, 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 eu estou querido por mim Eu sou louco, 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 eu sou lou Todo desesperado, não sei o que fazer Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher Sou um prisioneiro, não estou a aguentar Vai ser esta noite que tudo vai mudar Quando sair do trabalho Vou beber para esquecer Ganhar coragem, escrever a mensagem Meu amor, preciso te dizer A partir de hoje, chega às duas, três, um passo Quem tem a ver com isso? Quem tem a ver com isso? Pois meu amor, viver assim, eu já estou fácil Faz no barco e chorei, faz no barco e cansa A partir de hoje, chega às duas, três, um passo Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto Pois meu amor, viver assim, eu já estou fácil Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto Quando sair do trabalho Vou beber para esquecer Ganhar coragem, escrever a mensagem Meu amor, preciso te dizer A partir de hoje, chega às duas, três, um passo Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto Em casa, dupe e pó Pois meu amor, viver assim, eu já estou fácil Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto A partir de hoje, chega às duas, três ou quatro Quem tem a ver com isso? Quem tem a ver com isso? Pois meu amor, viver assim, eu já estou fácil Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto A partir de hoje, chega às duas, três ou quatro Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto Pois meu amor, viver assim, eu já estou fácil Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto A partir de hoje, chega às duas, três ou quatro Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto Em casa, dupe e pó Pois meu amor, viver assim, eu já estou fácil Vou alugar o quarto, vou alugar o quarto É a dizer, o quarto não foi brincar Não sei É que é minha mãe, eu vou entrar, chet Segura, rola Coloca o capacete de laventa entrada E pra você não esquecer É mais uma de uma limpeza Elas gostam da minha voz ao ouvir De sentir o teu cheiro Por o que mantém Elas gostam de sentar no perigo Sem ouvir ser medo Sem pensar no risco E se a mãe chorar no calmo Faz uma calma do tempo E depois do preta E não sabe a minha voz Faz bem gostosinho Eu chamei a nossa rosa E ela me pediu assim Nossa, rosa em mim Tira o chapéu e a bota aí Bota gostosinho Nossa, rosa em mim Nossa, rosa em mim Hoje tu virá um ouro pra loucão do gostosinho Nossa, rosa em mim Nossa, rosa em mim Tira o chapéu e a bota aí Bota gostosinho Bota, bota, bota Bota gostosinho Bota, bota Calopando gostosinho Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tira o chapéu e a rata e me bota gostosim Me bota, me bota, me bota mais sozinhos Me bota, me bota galopando mais sozinhos Elas gostam da minha voz, não ouvi De seguir o meu cheiro, te louco e volte Elas gostam de sentar no perigo Sem vão perceber, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Mas com calma, bebê, depois do crédito Sabe que nós faz bem gostosim E eu chamei ela pra você, ela me criou assim Hoje tu virou um olho galopando gostosim Tira o chapéu e a rata e me bota gostosim Me bota, me bota, me bota gostosim Me bota, me bota galopando gostosim E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?